Vamos brincar de mamãe? Coleção Baby Junior Vamos tomar o tetazinho? Neném mama e faz pipi. Espera na cadeirinha que a mamãe vai trazer o papá. O aviãozinho vai chegar Agora vamos tomar banhinho. É tão divertido trocar a roupinha da bonequinha. Hum, que cheirinho bom. Ela adora o andador. Coleção Baby Junior Cote Plus, sempre um rostinho feliz Tchau, tchau.